Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos se aproximando do tempo que levará todos vocês a alcançar o auge da consciência, aquele lugar onde vocês se conhecem como seus eu superiores. Sabemos que aqueles de vocês que estão despertos estão chegando a esse lugar muito mais rapidamente do que aqueles que ainda não acordaram e não têm ideia de que existe uma versão superior de si mesmo. Podemos ver todos vocês que estão despertos chegando àquele lugar em que se tornam plenamente seus eu superiores nos próximos 2 a 3 anos, e sabemos que estão recebendo muita ajuda das fadas para chegar a esse ponto de sua evolução. As fadas são essencialmente o que você está se tornando. Elas habitam a 5ª e 6ª dimensões e, às vezes, aqueles de vocês que estão na 4ª são capazes de percebê-las, pois elas permanecem em um estado vibracional mais alto enquanto convidam vocês a se juntarem a elas na brincadeira, na liberdade, na alegria, que é a faixa de frequência da 5ª dimensão. Elas entendem que todos vocês estão na maior parte do tempo na 4ª dimensão para ajudar seus companheiros humanos a despertar. E também estão cientes do fato de que vocês podem sintonizar a faixa de frequência da 5ª dimensão agora e se divertir mais com elas. Vocês podem perceber as energias das fadas e acessar a vibração delas. Vocês só precisam voltar para a personalidade infantil que vocês tiveram uma vez, onde tudo era muito mais fácil e sem preocupações. E, como dissemos, as fadas estão convidando vocês para esse estado vibracional superior. Muitos de vocês têm pelo menos uma fada como guia, e muitos de vocês encarnaram como fadas em vidas anteriores. O relacionamento entre a humanidade e as fadas remonta à Lemúria, e é hora de todos vocês se lembrarem daqueles tempos de grande evolução espiritual, de grande alegria e de colaboração com as fadas. É hora de todos vocês reconhecerem que têm esses amigos maravilhosos, esses guias, esses seres de luz e amor, para ajudar a guiá-los para o reino da 5ª dimensão, assim como vocês ajudaram seus companheiros humanos. Vocês, todos os dias, estão se tornando mais parecidos com as fadas, e vão parecer mais com as fadas para seus companheiros humanos. Enquanto continuam nessa espiral ascendente para se tornarem totalmente seus eu superiores e incorporando as energias da 5ª dimensão da mesma maneira que as fadas fazem agora. Se vocês desejam se conectar com elas, imaginem que tipo de diversão elas têm no reino delas, então traga mais disso para suas atividades do dia a dia. Seja mais brincalhão, seja mais infantil, passe mais tempo na natureza, divirta-se mais, cante, dance, rir e toque, e você acabará se encontrando com pelo menos um ser das fadas, e talvez, esta seja um dos seus guias de fadas. Sabemos que esta é a verdade, e sabemos que vocês farão essas conexões, mais cedo ou mais tarde. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.